É possível fazer um financiamento imobiliário tendo pouco tempo de registro em carteira, mas antes de nós trazermos este bate-papo e este assunto para você, roda a nossa vinheta! Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal da Imobiliária Você com Seu AP, um canal e também uma imobiliária que já tem aí feito muitas, milhares de pessoas felizes na compra do seu imóvel através da nossa empresa, da nossa equipe de corretores, da qual eu faço parte. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou corretor de imóveis e também construtor especializado em venda de imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, atuo hoje pela Imobiliária Você com Seu AP e hoje nós estamos aqui para mais uma vez trazermos para você um assunto muito legal que é uma das dúvidas dos nossos inscritos do canal. se ele consegue, com pouco tempo de registro em carteira, fazer um financiamento ou ter o seu financiamento aprovado. Então nós já vamos iniciar esse vídeo dizendo que sim, é possível. Na verdade a Caixa tinha uma regra anteriormente que ela pedia no mínimo 120 dias de registro para poder iniciar um financiamento imobiliário. Porém, a Caixa mudou já faz algum tempo essa regra e passou a exigir no mínimo um olerite cheio dos seus rendimentos aí, da sua receita, para que ela possa fazer a sua análise de financiamento. Então aquela pessoa que mudou de emprego e já está há um mês no emprego e já tem um olerite cheio. O olerite cheio que eu digo é que não adianta você entrar no trabalho dia 10 e receber um residual ali dia 5, que não vai adiantar. Então cheio é quando você tem todos os dias trabalhados e esse olerite não pode ter nenhum tipo de plus que vai atrapalhar na sua renda. Ali são os total dos seus vencimentos. Seria o seu salário e aquilo que você recebe ali no seu emprego atual. Então a Caixa vai pegar o seu olerite e também vai pegar o restante da documentação. Para aquelas pessoas que não sabem quais documentos precisa para que você possa submeter uma análise da Caixa, uma análise de perfil, como você com o seu AP faz hoje, não é uma análise de aprovação de financiamento, mas uma análise prévia de perfil, aí nós vamos deixar a tag aqui do nosso vídeo, quais são os documentos necessários para você poder participar do programa Minha Casa Minha Vida. Então, pessoal, é muito importante você entender que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que foi criado com o mínimo de burocracias possível para que todas as pessoas possam participar. Inclusive, tive aí respondendo os comentários de um dos nossos inscritos que aí ele perguntava, ele falou, poxa, mas aumentou para 8 mil a renda e isso está beneficiando pessoas que não precisam comprar. Pessoal, é o seguinte, as pessoas que têm renda menor continuam comprando os imóveis, continuam tendo subsídio. O governo, quando ele aumentou a renda, ele só quis colocar mais pessoas dentro do programa, porque uma pessoa que ganha hoje 4.500, 5.000, 6.000 reais não é uma pessoa milionária, não é uma pessoa rica. E são pessoas de uma classe salarial que também precisam comprar o seu imóvel. Então, até 8 mil reais é perfeitamente possível a pessoa comprar o seu imóvel, a pessoa sair do aluguel, porque tem muita gente hoje nessa faixa etária de salário que a gente chama de grupo 3, que seria que vai de 4.700 e 1 até 8 mil reais, que precisam comprar o seu imóvel também. Então, o governo não desprestigiou a menor classe, mas ele absorveu uma classe de salário diferenciada para poder também entrar no programa, mesmo porque as construtoras, com o aumento dos imóveis, elas também precisaram ter essa classe, porque tudo está subindo, tudo está aumentando. Então, hoje, como em São Paulo, que é a área que nós atuamos, tem uma escassez de terrenos para construção, os imóveis estão aumentando de preço. Então, coincidentemente, a gente entende que essa nova classe, que seria o grupo 3, entrou justamente por isso. Mas não deixa de ser um programa interessante para aquelas pessoas que querem comprar. Eu diria que é o melhor programa hoje. Fora do Minha Casa Minha Vida, você não vai encontrar condições iguais, você não vai encontrar imóveis nos preços que nós temos, que por mais que estejam com os preços um pouquinho mais altos, ainda são preços bem acessíveis, você não vai encontrar juros como o da Caixa Econômica Federal dentro do programa, que hoje nós temos um juros de 4,5% para o faixa 1. É um juros muito, muito baixo. Hoje nós temos banco cobrando do 12%, 11% de juros. Perto de 4,5% são duas vezes o financiamento. Então, vale muito a pena. Então, antes de você falar mal, ou não é bom, não dá para mim, não é isso, faça uma análise, faça uma simulação. Você tem empresas hoje que podem fazer isso por você. É claro que eu falo pela você com seu AP, que hoje, antes dela oferecer qualquer tipo de imóvel para você, ela vai entender um pouco quem é você financeiramente falando, se realmente você hoje está apto a comprar um imóvel, porque o importante é isso, você ter sinceridade e honestidade dos profissionais que estão te assistindo hoje num processo tão importante da sua vida. Porque se não houver honestidade e transparência, possivelmente você vai entrar numa furada e vai entrar num problema sério aí. Ah, mas não é o programa Minha Casa Minha Vida? Sim, mas você tem profissionais que precisam passar para você os detalhes do programa, que é o que nós fazemos hoje. Porque se não pode, sim, dar problema para você. Então, hoje, você que quer iniciar o seu processo, que não iniciou ainda, que não tem corretor de imóveis, e quer comprar através de uma empresa que vai oferecer para você uma consultoria completa, gratuita, tanto de perfil, uma simulação, uma conferência documental, que não é enviar documento para a caixa, mas é conferir para saber se está tudo certinho, e vai te enviar imóveis, pessoal. Hoje nós somos uma empresa que enviamos imóveis para os nossos clientes, dentro desse perfil pré-analisado com a gente. Então, você tem todas as chances aí, eu diria que 100%, de dar um tiro certeiro em relação à compra do seu imóvel sem ter nenhum problema, tá? Porque se você tomar essa decisão, ela vai ser muito consciente, porque nós vamos te dar essa consciência para que você compre aí de forma racional e não emocional, tá bom? Quer entrar em contato conosco e já fazer a sua simulação? Basta você escanear esse QR Code que vai te levar a um formulário para a coleta de informações para que nós possamos fazer a simulação, ou entrar no nosso site www.vocomseuap.com.br e lá também você vai encontrar o ícone Preencher Formulário. Nos enviando de qualquer forma, ou do QR Code lá que vai te enviar no formulário, ou pelo site, vamos receber, já vamos distribuir para as nossas assistentes, e já vamos iniciar com a sua simulação onde um dos nossos profissionais da corretagem vai entrar em contato com você, e te dar toda o esclarecimento necessário para você iniciar o seu processo de conquista do seu imóvel, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha colaborado aí com informações importantes para você, e você que já tem aí pelo menos um Olelite já pode iniciar a sua análise e com certeza será aprovado neste maravilhoso programa que é o Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado pela audiência de vocês, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e eu espero todos vocês nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto